Fala galera, fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, quem fala aqui é o Lauri Santista USA O vídeo de agora é mais voltado para as pessoas que gostam do Greg Ferreira, não só as pessoas que gostam As pessoas que idolatram o cara cegamente, defendem ele como o cara fosse um santo Eu não estou aqui para julgar ninguém, nem nada, o vídeo que eu soltei hoje de manhã, eu não estou julgando cara Eu estou mostrando coisas que aconteceram, coisas da irresponsabilidade dele e dei dicas para as pessoas que Caso se envolva em algum acidente, sigam essas dicas para que não sofram tanto Mas certos fãs do Greg Ferreira parece que não tem poder de raciocínio E parece que qualquer coisa que o cara fala é verdade, eles aceitam, sem questionar Tipo, eu falo aqui, pode ser que eu fale alguma coisa errada e se isso acontecer eu peço desculpas Por exemplo, olha esse aqui, eu recebi várias mensagens dizendo No vídeo que eu postei hoje, eu mostro que ele e um amigo dele estão fazendo racha Tirando racha Numa estrada na Flórida Na Flórida, o máximo permitido por lei é de até 70 milhas por hora Que se não me engano, se não me engano é 112 quilômetros 70 milhas por hora dá mais ou menos 112 quilômetros por hora Aí várias pessoas estão falando Meu, mas o carro dele marca em quilômetros por hora, não milhas Você passou a informação errada E como assim passei a informação errada? Aqui nos Estados Unidos são milhas Então, qualquer coisa acontece, é um acidente, qualquer coisa assim A polícia vai usar milhas, não quilômetros Mas estão falando, não É que a imagem que você mostra, mostra 120, 125, alguma coisa assim Mas são quilômetros, não são milhas Eles falaram que o carro dele marca em quilômetro Pô galera, abre o olho, deixa de ser cego Eu vou deixar um link aí na descrição Onde mostra uma foto que é praticamente, é igual É foto do painel do GTR, né? Um dos carros do... O cara que sofreu um acidente aí, né? Que mostra que está em milhas Se o cara falou pra você que está em quilômetros, eu não sei Mas o vídeo que eu vi, que eu coloquei no meu vídeo Está em milhas Então os caras são cegos Tipo, aqui o Sony K9080 Fala assim, na verdade o GTR dele marca a velocidade em quilômetros por hora E não milhas Ele estava depressivo, com depressão não se brinca Verdade, eu falei isso no meu vídeo Com depressão não se brinca, não faz piada É coisa seríssima Mas isso não lhe dá o direito de fazer qualquer coisa na vida Você será responsável pelos seus atos Se eu fizer merda, eu vou ter que ser responsável pelos meus atos Se eu causar um acidente Vou ter que responder Não tem jeito Não tem jeito E ali, se não me engano, tem câmeras do governo Então, eles vão poder ver o vídeo Ver exatamente o que aconteceu E outras pessoas também falando aqui Que eu dei a dizer que ele está bêbado ou drogado Cara, eu falei que parece que ele está bêbado ou drogado Não quis dizer E eu falei que não é fato Que a polícia ou o hospital faria os exames Estão dizendo que fez e que ele estava sobre Tudo bem Fala que foi um ataque Eu entendo tudo isso daí Eu estou falando E ainda quando eu dei as dicas Se você sofrer um acidente Tente falar o mínimo possível Ligue para a polícia Tente se controlar Mas se você sai dançando Tá bom Você teve um pânico Isso é trabalho para o seu advogado Falar na corte Porque, né Vai ter que conversar com o juiz Então, passei dicas É incrível a quantidade de chorões Que segue o Greg Ferreira Eu não tenho nada contra ele, pessoal Nada Mas que ele está agindo com muita irresponsabilidade Ele está Ele tem mais de um milhão e meio de inscritos Ele tem uma baita De uma responsabilidade com o público Ele faz vários vídeos Tirando racha Vários lugares Lugares permitidos Eu falei isso no meu vídeo Mas tem lugares que não é Ele teve várias situações A polícia foi chamada Galera As pessoas que sofrem As vítimas Não tenha dúvidas Elas vão atrás De justiça Elas vão pesquisar o nome dele Eu já sofri um acidente Muitos anos atrás Onde uma mulher passou no vermelho Isso me ferrou Ferrou as minhas costas Por muitos anos Eu sofri pra caramba Imagine essas vítimas Teve um na reportagem Diz que foi Sofreu Foi coisa grave Foi levada pro hospital E tudo E isso Não é hora de passar pano É uma hora de você orar Pro seu ídolo Certo Orar Mas não passar pano Entendeu E não fica Não fica bravinho Comigo não Galera Não fica não Tem gente que fala Você tá fazendo vídeo Falando deles Você quer crescer Aí eu falo E a televisão Os jornais Eles querem o que? Eles fazem vídeo Falando o que aconteceu Ah, mas eles podem Eles ganham dinheiro Tudo bem com o que eles fazem Acorda pra vida Tem YouTube Tem Facebook A gente fala A gente A mídia tá aí A gente faz Vídeos Pra falar nossas opiniões E passar as informações Não gostou? Não assista Mas eu agradeço Você Chorão Ídolo do cara Que tá assistindo E que tá dando dislike Mas se Com toda sinceridade Eu espero que ele esteja bem Né? Fisicamente Mentalmente Eu espero que isso Lhe sirva como lição Tá? E eu não tô falando Que ele é culpado Tá pessoal? As várias testemunhas Alegam Que ele Passou no vermelho Em alta velocidade Que tava indo Entre carros Como um louco Isso daí São as testemunhas Falando Tá bom? E eu simplesmente Dei minha opinião Você gosta Não gosta Aí Complicado Não dá pra agradar Todo mundo Né? Então é isso aí Dá o tapa no like Ou no dislike Se inscreve no canal E dia 24 de janeiro Sexta-feira Eu vou revelar Certas informações E vou fazer uma proposta Pra vocês Preciso da ajuda de vocês Falou? Tamo junto galera E junto Somos mais Fortes Pela tragem Pela tragem